O cara que é casado leva a mulher e passa mal Ah, bagulho grego? Pode tirar foto aqui Caralho, eu caí no sozinho, desgraça Cuidado que eu tô gravando Ah, esse aí é pagando, porque tava... O nosso tempo ficou legal, eu vou postar lá no Instagram Aí depois tu vê se tá lá e tá O cara tem um aplicativo É um aplicativo da música Green Tá? O cara tem um aplicativo do Green Green Green? Da Montinho? Ah, eu excluí essa parada Não dá pra ficar tendo aí Que isso, moleque? Vai ser na TV Alemanha Tá tudo lá, ó Tá tudo lá Não, eu baixei, mas eu excluí a parada aqui Ele pede cartão de crédito essas paradas, eu não quero isso não Tá presto É O famoso Olha o que eu tô Tá caio Olha o que eu tô 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 Não, você que entende Camisa essa mensagem aqui pro... Pra comandar É Essa última aí pro Luigi Tá vendo? Clicou em cima dela e ficou assim Ah, clica aqui, ó Olha só a luz escurinha É Olha só a luz escurinha É Aí, tem que aproveitar a questão e discutir. Caraca, é de bobeira. Você tá dando, ele abaixou a cabeça. Vamos, gente, vamos, gente. Vamos, gente. 65 é o game. Um amigo lá na Prana Vendor de 600. Aonde? Olha lá na mão dele. Aonde? Ali, ó, aquele de camisa roda ali. Bateu cubano. Ali, ó. Aqui, em cima do quadro do Chapéu, o Rio de Janeiro, o Boadilho. Ó, trinque aí. Valeu. Ah, porra! Olha, notícia não salvou. Só um pouquinho, né, Branca? Só um pouquinho que tem que ajudar, Branca. E aí, caralho! E aí, caralho! Vai me roubando aqui! O que é isso, mãe, né? Devagar, devagar. Pra tirar o 10, dá na mão lá. Pelo amor de Deus! Já tinha tomado um... Um teste que eu ia me arredondar lá no peixe. Hehehehe... Eu investi na Escação cash. Mas escação cash... No peixe com o pescoço? O meu saco! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vem, 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 vem! Fala, Marcelo! Vem Thiago de Deus, Gabriel. Vem, vτιago de Deus, Gabriel. Vem, vamo, vamo, vamo. Vem, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo. Eu que jogou com quem mesmo? Eu? Eu? Eu estava no finalzinho. Caralho, era malo? Eu e café, malo e... E o Gui, ele não é tão bom pra jogar aqui. Não dá, o café hoje está baixo, ele não tem mais força, entendeu? Tá bom, 7 e meia? A sorte que a gente buscou no segundo. 7 e meia, né, viagem? A gente começa nesse porco, ele vai vir pro lado da porta. Mas ótimo, chegar lá, não. Tá me dando pra parar, tá bom. É uma hora, né? Tá uma garanda, gente. Tá com baixo, tá com baixo, tá com baixo. Tá com baixo, tá com baixo. Caralho, vai chegar ali, meu. Não dá pra lá, porque a do botão aí deve estar chegando. Cheguei lá. Vai cair um dilúvio. Tem que ser um dilúvio. Tem que ser um dilúvio. Tem que ser um dilúvio. Vai, vai. O resto da primeira não tem que calar, né? Tem que ser um dilúvio. Não dá, meu irmão. Não dá, né? O famoso Churuki. Não dá, né? Não dá pra lá. 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 Vai machucar, Paulinho. Vai por seu joelho. Obrigado. Cuidado, cuidado aí, Paulinho. Cuidado com a boca aí. Tá gravando aqui, ó. Pra lá. Vai. Tá gravando aí. Tá gravando aí, ó. Tá gravando aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. . 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 É o dinheiro, irmão. É o dinheiro da boa. É o dinheiro da boa. É o rapazinho, cara. Muito inteligente. Porque ia até o final, olha. Não sei o que o parceiro fale. Passou fundo. O casinho deixou pra ele assim. Essa bola é do cantinho. Bola de graça é do cantinho. É o casinho. Ele pega... Era a minha bola. Eu deixaria pra você. Me explica, porra. A gente vai cair um pau d'água, hein? Tem lugar que ainda tá chegando. Já, Nari. 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 Salve, rapaziada. Estamos... Já, Nari. Já, Nari. Estamos ao vivo. Japa e Japa Novo contra... Claudinho e... Claudinho e... Cuidado. Claudinho e Casinho. 8-11 é o game. Promessa de dilúvio no Rio de Janeiro. Que sinistro, mano. Que sinistro, mano. Olha lá. Olha. Proveio, proveio, proveio. Cadê o Kibim, cara? Tá melhor do jogo? Ele tá conseguindo jogar? Não, mano, não tava conseguindo andar. O jogo tá bichadão. Caraca, que defesa do Claudinho, mano. Vai, vai. Vai, vai. Certo. Me salva. Que duvido. Chica a bola, irmão. Chica a bola, irmão. É, é. Que ralizinho, rapazinho. Agora. Segura aí. Obrigada. Corra, Japa. Três bolas no alto deixando pro Gabriel, cara. Sem responsabilidade, presidente. Cabeçando pra dar água pro Kazim, hein, mano? Bola de graça. Meu Deus do céu. Começa a chover no Rio de Janeiro, mano. Tá colocando os caras no jogo. Os pássaros em revoado. Aaaaaah. Bacando aquele ventinho agora, mano. Kazim sacando. Gabriel pegou o Japa. Futou, né? Vai mandar como? Que isso? Que defesa, irmão? De esquerda? Ah! Levou três de esquerda. Três de esquerda, mano. Quatro? Ih, rapaz. Quatro de esquerda. Quatro de esquerda. Ah, Japa. Ah, Japa. O Japa erra uma bola. Ih! Olha lá, meu irmão. Quatro, pegou os quatro. Presidente do movimento. Estamos juntos, rapaziada. Mas vou tirar os comentários, senão eu não consigo ler mesmo. Valeu, Nil. Estamos juntos. Cavão? Ei, ei! Todo f***. Ai, tá todo f***, irmão. Não tem cara de mal não, que não adianta passar. Tá todo f***, irmão. Fala, porra. Fala, irmão, fala! Não, não, não. Tira, não mexe a rede, não, cara. Caraca, é possível. Não é possível que a pessoa não pegue a bola, cara Vai, 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 vai Dava pra você pegar inteiro É que eu falo, deixa Olha o Gabriel rindo, Cláudio, olha lá o Gabriel rindo Olha as notícias não são boas, rapaziada, é só você olhar Faltaram só eles falarem, cara Faltou eles falarem Faltou eles falarem Faltou a entrada, por isso não é Dois anos Se essa tiver, entra você A gente tem dois que a cifar Vai, 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 vai Deixa, pô, tu não pega, não pega Não, não pega o carro, não pega Não pega o carro, não pega o carro Lembra que o jato é pequeno Puta Tem isso que bola do call game Pô Um, dois Doze, doze É o game Tô na porra da bola, pô Tão colocando o call to impact é o game Isso aí, pô Tô na porra da bola Vá do gol, adicato cloudinho, pô Doze A, o game Bolas no cazinho Passa a car Passa a car Mais outra? Vamos lá, toma a saideira Tiapa Vem, 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 vem Caralho ele alugou Não, claro Por isso que eu saí dali Cheguei ali uns porofa falando Basta a parada pra mim Caralho Eu tava jogando de caldo Chegou um sonho, mano Falei pro velho Antônio Carlos Olha Antônio Carlos Chama ele pro campo Boa bola do casinho levantou Chegou de água pra bosta A joelheira, se ele chega de pé A bola vai levar Na coxa do Gabriel Deixa o pé da bola Fica assim, né? Fica assim, Cucão Ô Paulinho, não pediu não? Foi Manoel? Pra mim aqui, atrás do rapaz ali Fechou o banco? Não, tá aqui, ele aqui Atrás da moça ali É Paulinho É Manoel Ó cara, vou chamar não Aí você é um maior ataro, Cusão Pegar na rua e te botar no porta-malas Vai lá Paulinho Vai lá Paulinho Vai lá Paulinho Você pegando traveco, pô De madrugada, é Moleza, pô As cores são diferentes Moleza, pegar de madrugada e pegando traveco Olha As notícias não são boas As notícias não são boas Calabre, olha que tá como se choveu O cara tá me xingando aqui Eu tô calado, filho Eu tô calado ele tá Quer parar de chocar? Quer parar? Não sei o que Que papapá Os caras passam pra atarrar, irmão Vai desligar não, irmão Vai desligar não, irmão Vai sim Vai sim Vai sim Vem, amor Saúde 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 Saúde, cocão Saúde aí Valeu, valeu Tem um recheio aí Cada dia aí manjar Pode pegar É do preto velho Pode matar Eu vou pra um evento ali mais tarde Pode matar Vem o barco de lá de barco O que é, Raul? Vou ver os desfiles ali no evento ali Porque Não posso queimar a largada Vai com alegria? Boa bola Não, vou ver na base Vou fazer ali Cada um botou um galo Alegria vai desfilar, acho que vai pra praia Não, mas vai ser o carnaval toda semana Todo domingo, olha só A semana toda só solta Alegria vinha pra praia Alegria vinha pra praia e desabava Aí, beija-frô O maluco já botou Chegando ali no piano Ó, beija-frô ia pra lá Aí, beija-frô ia pra lá Aí, a Alegria vinha se voltando Aí vem aquele temporal Ah! Ih, rapaz Ih, rapaz